Bem-vindos e bem-vindas ao seminário 50 anos da Revolução dos Cravos. Eu sou Helen Coutinho, diretora da Fundação PCU Abramo. Essa fundação que é um espaço privilegiado e amplo de debate político na nossa sociedade, debate político e ideológico, que tem contribuído para a formação política dos dirigentes do Partido dos Trabalhadores e da sociedade brasileira como um todo. Essa fundação que tem entre suas contribuições as atividades de analisar a sociedade brasileira com pesquisas qualitativas e quantitativas, que reúne dados sobre periferias no Brasil, que organiza e difunde a memória do Partido dos Trabalhadores, que tem o Núcleo de Cooperação Internacional, que é o organizador desse seminário que começa hoje, o Núcleo de Cooperação Internacional, que mantém relações com partidos, fundações e universidades no mundo, partidos políticos que se relacionam com o Partido dos Trabalhadores no plano internacional, e que continua a publicar há 28 anos obras que contribuem para a reflexão e o debate político do Brasil, a fundação que fez 28 anos nesse final de semana. Então, o Núcleo de Cooperação Internacional organizou esse seminário que pretende aprofundar os debates sobre as consequências e os significados da Revolução dos Cravos ocorrida em Portugal nos anos 1970. E a gente tem aqui o Paulo Okamoto, presidente da Fundação Perseu Abramo, que eu saúdo, a Vivian Farias, diretora e vice-presidente da Fundação Perseu Abramo, que eu saúdo também. E, portanto, o primeiro elemento que eu creio que é importante destacar é que a Revolução Portuguesa só é compreensível na sua dinâmica em função do que podemos, talvez sem exagero, chamar o Vietnã português, ou seja, as guerras coloniais. Portugal não era somente uma ditadura obsoleta, era um império arcaico que mantinha uma dominação nacional, imperialista, defensiva, desproporcionalmente grande, quase uma anomalia histórica, em 1974. E, desde 1961, enfrentava uma guerra colonial em três frentes. E, portanto, a dinâmica da Revolução Democrática se transformar numa situação revolucionária ela remete ao fato de que as forças armadas foram subvertidas por dentro, ou seja, surgiu um movimento político dentro da média oficialidade, o MFA, que subverteu as relações de hierarquia, tomou a iniciativa da insurreição militar, mas, ao deslocar as relações de poder piramidais hierárquicas que são próprias dos exércitos, em particular, exércitos em guerra, abriu-se uma situação política na qual a legitimidade do novo regime repousava, em primeiro lugar, na iniciativa de um movimento político militar que era o MFA, heterogêneo, com as mais diferentes alas no seu interior, mas um movimento político militar. Em Portugal existia uma extrema esquerda, uma esquerda radical, na sua grande maioria de inspiração maoísta e trotskista. Era uma esquerda em berbe, é bom vocês saberem. Era raro encontrar alguém nas fileiras da extrema esquerda que tivesse muito mais do que 25 anos. creio que conheci quase todos os camaradas da minha geração e morávamos todos na casa dos nossos pais para termos uma ideia do que estávamos falando. Era uma esquerda muito honesta. Portugal estava ameaçado de uma ditadura social fascista dirigida pelo Partido Comunista. Como vêem ideias, às vezes a gente pensa que há certas coisas que só acontecem no Brasil, mas não. O mundo é complicado. O certo é que depois, digamos, o que a Revolução no Fundamental conquistou em 18 meses, a classe dominante demorou 18 anos para recuperar as suas posições. Mas, paradoxalmente, Portugal, o medo da Revolução permitiu que houvesse reformas extraordinárias no país. A Revolução abriu o caminho para grandes reformas. Houve grandes transformações econômicas e sociais depois de abril. E é por isso que o 25 de abril leva todos os anos multidões tão, vou dizer, digamos, emocionadas, as ruas. É a lembrança do fim da ditadura, é a lembrança do fim da guerra colonial, mas é algo mais. É o cheirinho de alegria. Obrigado. É uma honra para mim estar aqui representando o Partido Comunista do Brasil e o Sembra Paz, a entidade da qual eu sou presidente, o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. Num evento que relembra um acontecimento marcante na vida do povo português, mas eu acho que marcante, como a gente vai procurar apresentar aqui, marcante para todo o mundo. para a Europa e para todo o mundo e com grandes repercussões também aqui no Brasil. É sempre difícil, eu acho que nós recolhemos esse aprendizado das derrotas que sofremos depois das derrocadas ocorridas nos finais dos anos 80, começo dos anos 90, é sempre difícil a gente classificar os acontecimentos históricos e as revoluções, porque pelo menos uma lição importante que nós já tivemos das derrotas históricas que sofremos foi a lição de que não há modelo único de revolução e nem há modelo único de socialismo. Este episódio marcante não apenas derrubou o regime fascista de quase meio século, mas também inaugurou uma nova era de democracia, liberdade, soberania nacional e esperanças para o povo português. A Revolução Portuguesa foi um movimento militar com acentuado caráter democrático e popular e grande protagonismo das massas trabalhadoras e do povo português em geral, que ocorreu principalmente em Lisboa sob a liderança do movimento das Forças Armadas, conhecido como MFA, composto por oficiar jovens e progressistas do exército português, os célebres capitães de abril. Portugal vivia a noite dos tempos, marcada por brutal repressão política, que incluía prisões de oponentes, torturas e assassinatos, censuras e outras ações obscurantistas. Um ambiente social de pobreza e a estagnação, além de uma guerra colonial nas colônias africanas. A cadeia dos acontecimentos, desencadeados a partir do 25 de abril de 1974, demonstra o caráter democrático, popular, antimonopolista, anticolonialista e antiimperialista da Revolução Portuguesa e as suas peculiaridades históricas e nacionais. E terceira peculiaridade que eu destacaria é um impetuoso processo de transformações políticas, econômicas e sociais, num quadro em que não havia um poder estabelecido das forças revolucionárias de vanguarda. A Revolução Portuguesa marcou o início de uma nova era no país. Exerceram pressão para garantir que os seus interesses estratégicos e de segurança nacional fossem protegidos. Isto incluiu, e isso é muito importante, acho que no fomento de crises e em certas regressões ocorridas, essa mentalidade imperialista dos Estados Unidos de garantir os seus interesses de segurança nacional e impedir que, supostamente, Portugal caísse num alinhamento com a União Soviética, isso incluiu, a expressão dessas preocupações incluiu contatos diplomáticos e políticos com líderes políticos portugueses e europeus para garantir que qualquer transição política em Portugal não resultasse numa mudança significativa nas chamadas relações transatlânticas. Então, mais uma vez, apesar que de maneira sinuosa, os Estados Unidos, em face de acontecimentos de grande envergadura, de grande impacto, de protagonismo popular e, portanto, acontecimentos que mostravam uma inclinação revolucionária, um momento revolucionário e transformações revolucionárias, os Estados Unidos atuaram de maneira intervencionista, para dizer o mínimo. Certamente que a Revolução Portuguesa também teve impacto no bloco socialista e na própria União Soviética, que acompanhou de perto os acontecimentos no país e as suas consequências para o equilíbrio de poder da Europa. A União Soviética e o conjunto dos países socialistas do leste da Europa viam com otimismo o desenvolvimento do movimento revolucionário em Portugal e a perspectiva socialista, que foi explícita em muitos movimentos de massas e, inclusive, na letra da própria Constituição Portuguesa. Finalmente, companheiras e companheiros, camaradas e amigos, alguma coisa sobre a repercussão no Brasil, a Revolução dos Cravos, a Revolução Portuguesa, tocou e toca muito a nossa sensibilidade nacional, influenciou muito a nossa subjetividade política. Esta Revolução, ocorrida em 25 de abril de 1974, teve impactos significativos no Brasil, tanto em termos políticos quanto em termos sociais e culturais. Embora geograficamente distantes e separados por esse imenso Atlântico, os eventos em Portugal ressoaram no Brasil de diferentes maneiras. Lembremos-nos que vivíamos o auge do terror fascista no Brasil. 45 dias antes da Revolução dos Cravos, assumiu a presidência da República o general Ernesto Geisel, um dos verdugos do povo brasileiro, o penúltimo ditador de plantão. Ele assumiu, com o compromisso de promover a chamada, na abstrusa linguagem dos militares no poder, promover a chamada distensão lenta, gradual e segura. Porém, antes de promovê-la, ele tratou de intensificar o método do terrorismo de Estado e a guerra contra o povo brasileiro, porque o escopo da ação das Forças Armadas no Brasil, nesse período e em outros, era a guerra interna ao povo brasileiro. Em tal ambiente, a Revolução Portuguesa inspirou movimentos de resistência e democratização do lado indicado ao Atlântico. A queda do regime fascista em Portugal serviu de inspiração para as forças democráticas e progressistas do nosso país. O exemplo de uma Revolução Democrática em Portugal encorajou os brasileiros que lutavam por liberdade política e pelo fim da ditadura militar. Aqueles eventos, a partir do 25 de abril de 1974, foram amplamente cobertos pela imprensa brasileira apesar da censura e acompanhados com vivo interesse pela opinião pública nacional. Isto contribuiu para aumentar o debate sobre os rumos políticos do Brasil e para fortalecer a resistência à ditadura militar. A Revolução dos Cravos em Portugal estimulou a mobilização popular no Brasil. A queda do regime fascista demonstrou que mudanças políticas significativas poderiam ser alcançadas por meio da mobilização popular, por meio da convergência de forças democráticas. Isto encorajou os brasileiros a se engajarem em protestos, manifestações e outras formas de resistência ao regime militar. E, claro, influenciou na nossa música popular, no nosso teatro, no nosso cinema, a cultura e a produção artística. Inspirou artistas, intelectuais e escritores brasileiros na produção cultural do nosso país na década de 1970. Músicos, cineastas, escritores e artistas básicos brasileiros encontraram na Revolução Portuguesa um símbolo de resistência e liberdade, refletindo essas temáticas em suas obras. Eu queria dedicar a minha intervenção não a fazer uma descrição ou uma análise dos acontecimentos portugueses que tanto o Valério como o José Reinaldo já abordaram, mas estabelecer, a partir da trajetória da Revolução Portuguesa e da sua derrota, as conexões com as discussões políticas e estratégicas que nós tivemos no Brasil ao longo de todo o período histórico da acumulação que leva à Revolução dos Cravos e depois da sua derrota, como eu já me referi. Teve muita influência nos debates do Partido Comunista Brasileiro. É tão curiosa essa proximidade que, mais ou menos na mesma época histórica em que o PCB sofre uma cisão que daria origem ao PCdoB, em Portugal acontece algo semelhante, embora em menor escala, com o surgimento da cisão maoísta, liderada por Francisco Martim Rodrigues. e depois faça as de e fire Obrigado.